O aniversário da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen é justamente nesta terça-feira. E durante a tarde desta segunda, o colégio recebeu a sessão itinerante da Câmara Mirim. Alunos do sexto ao nono ano acompanharam a reunião no ginásio de esportes, que teve a gravação na íntegra pela TVL. Foi a segunda vez que a tradicional escola do bairro Vila Itopava, agora com 65 anos, sediou a sessão dos vereadores mirins. É uma forma de comemorar os 65 anos e também incentivar mais alunos a se candidatar esse ano a vereador mirim, vendo como é uma sessão. A escola hoje como é que está recebendo essa homenagem? Ah, ela está, tipo, todo mundo está bem feliz por ter essa chance de ter essa sessão aqui na escola. Valoriza bastante a questão do envolvimento dos nossos alunos, porque desde a fundação, quando iniciou-se a questão da Câmara Mirim, nós sempre tivemos representantes. Parabenizamos a Câmara Municipal por esse evento e por esse projeto que está sendo desenvolvido há tantos anos já na nossa cidade, qual seja a Câmara Mirim. Então, é um espaço onde as crianças podem vivenciar situações presentes costumeiramente na Câmara Municipal de Blumenau e, ressalvadas as proporções, esses mesmos eventos passam a fazer parte da vida dessas crianças. E isso é de fundamental importância. Como acontece na sessão no plenário da Câmara, na reunião itinerante, os vereadores mirins também tiveram a oportunidade de usar a tribuna e abordar diversos temas. Muitos dos 15 pequenos parlamentares falaram diretamente aos estudantes. Acho que eles devem saber mesmo que é uma oportunidade muito boa, muito enriquecedora, porque a gente aprende muitas coisas e é uma oportunidade muito legal também de representar a nossa comunidade, os habitantes de Blumenau, todos que votaram na gente. Acho que isso é muito interessante. Dá para ajudar a escola também, presidente, sendo o vereador mirim? Com certeza, dá para pedir requerimentos, fazer projetos de lei, tudo de acordo com a nossa comunidade e com a nossa escola também. Eu espero que todo mundo acompanhe a gente de agora em diante também e vá acompanhando também as sessões que já se passaram. E acompanhe também, veja mais sobre a conscientização no trânsito, que foi mais o meu discurso, e espero que as pessoas cumpram a nossa responsabilidade. Falou do Maio Amarelo, né? Isso. É o Maio Amarelo de conscientização no trânsito que aqui daqui a pouco vão ser futuros motoristas e também meninas motoristas. Sim. É bom que a gente já vai ensinando, já vai aprendendo a respeitar, por conta que o nosso futuro é a gente. O futuro de todo mundo é a gente que está aqui, que estão nos anos iniciais. Eu falei sobre o voto e falei sobre os direitos das pessoas. O voto eu acho que, tipo, não é qualquer coisa. Mais tarde as pessoas vão precisar disso. Isso é uma pessoa que vai estar no comando deles. Então eu acho muito importante eles se conscientizarem mais e lerem e aprenderem mais sobre isso. Hoje em dia os jovens estão muito distantes da política e muitas vezes eles acham que não estão preparados para serem ouvidos e que muitas vezes também eles não conseguem trazer as informações que eles querem para dentro da política. Então o nosso trabalho como vereadores mirins é ouvir esses jovens, tentar reformular essa ideia, ver se ela é suficiente, ou seja, se ela consegue mesmo conseguir atrair o público. E daí a gente consegue trazer essa ideia aqui para a Câmara Mirim poder expor a nossa sociedade. Professores e diretores de escolas, autoridades do município e do estado e vereadores também participaram da sessão itinerante da Câmara Mirim. Eu tive o prazer de estudar aqui no quinto, sexto e sétimo ano e a oitava eu fiz lá na Anitta Garibaldi. Eu tive a mudança e função porque o meu pai foi residir no bairro Itopaba Central. Então eu me sinto muito à vontade, estou em casa e desde os primeiros momentos que a educação me ofereceu essa oportunidade, também posso voltar aqui mais uma vez e falar da minha alegria de que cada vez que eu venho aqui tem novidades. e complementar a Câmara Mirim, pelo qual, quando vice-presidente que eu fui, naquela época, posso também continuar mantendo bem vivo esse encontro, essa descentralização, principalmente da Câmara Mirim. Eu fiz questão de, inclusive, estar hoje o dia inteiro aqui. Visitei várias escolas municipais, seis aqui da região da Vila Itopaba e aproveitei também para participar aqui hoje desse evento. E eles poderem vir aqui, na Vila Itopaba, que muitas vezes, como em tendência, um pouco longe, acaba sendo um pouco afastado do centro e ter essa, mostrar pra eles também, principalmente mostrar a realidade aqui da Vila Itopaba, mostrar como é bonito, como é um lugar aconchegante e realmente depois que eles possam, com certeza, vir aqui e participar da vida aqui da Vila Itopaba. E como vereadores mirins também fazerem requerimentos. É fantástico ver o amadurecimento dessas crianças com esse tipo de projeto, né? Então, a gente está muito feliz com o nosso vereador Mirim e muito feliz por estar fazendo parte desse projeto. Realmente é uma forma de tuangariar uma responsabilidade já nas crianças desde jovens, né? E a ideia, sim, de ter uma representação política na sua sociedade. Câmara Forte é a Câmara Presente na comunidade. Estão recebendo a Câmara Mirim para celebrar aqui o aniversário dessa instituição estadual, que é uma referência no nosso distrito. A única unidade que oferta é o ensino médio, né? Que já formou diversas lideranças, vereadores passaram por aqui, lideranças da comunidade. Então, pra nós é uma honra, um orgulho e agradecemos a presença do Poder Legislativo.